Bom, o objetivo de hoje, como eu falei pra vocês, é aumentar a felicidade de nossas pessoas que moram na vila, né? Mas, pra fazer isso, precisa de algumas etapas. Calma, tem um lobo ali. Coitadinho. Ah, tem mais. Caraca, tem mais. Ah, meu Deus. Meu Deus do céu. Tá, muito bem. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar pedra. Pedra pra caramba. E pra pegar pedra, eu preciso ir na mina. E pra ir na mina e voltar pra cidade, nossa cidade, demora muito, 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 muito mesmo. Então, eu tenho que deixar um armazém lá. E botar uma casa pra um trabalhador ir morar ali e trabalhar. Ou seja, eu tenho que fazer um posto avançado. Um posto avançado na mina, podemos dizer assim. Um posto avançado na mina, podemos dizer assim, né? Então, vamos avançando. E não esqueça, galera. Quem tá na live agora aí, isso aqui em cima, tá mostrando que vai ter uma próxima batalha do Stream Rider. Eu jogo com um chat. Então, quem tá na live assistindo, joga junto comigo um jogo de estratégia em batalha em tempo real comigo. Tá? Eu boto a tropa, eu escolho o lugar da tropa e cada um que tá assistindo é uma tropa. Vambora. Espera, tem mais lobo aqui. Tem mais lobo ali. Coitadinho. Coitadinho. Volta e pega a flecha. Eu não peguei a flecha? Peguei, pô. Peguei flecha, peguei. Ah, eu comprei uma mochila maior, uma bolsa maior. E eu aprendi a fazer a bolsa também. Eu vou fazer bolsa pra vender. Vale a pena. Susto caralho. Que susto, velho. Parece que fosse um bicho. Ele... Que isso, cara? Que barulho é esse? Quem faz esse barulho? Tá maluco, velho? Nossa, tá de susto, rapaz. Bruno, sim. Dá pra jogar pelo celular. Navegador mesmo. Qualquer um joga. Tá com sede, não. Tá com sede, não. Chegamos aqui, ó. Ali é a mina. Tá vendo a mina? Então eu vou fazer um armazém nessa região. E uma casa pra algum... Pra algum... É... Morador. Algum trabalhador vir aqui direto. Por enquanto a gente não consegue botar a mina de exploração. Porque a gente não tem level pra isso, tá ligado? Agora eu tenho que fazer a base do acampamento. Tem o martelo. Vamos fazer a construção aqui do armazém. O armazém é bem caro. Mas é uma coisa que é pra uma vez só, né? É o armazém... Cadê você? Armazém nível 1. São 10 stories que precisa. Então vamos contar aqui as stories. Pronto. Machadada. Beleza, galera. Agora vamos criar aqui a base do armazém. A base do armazém... Desenho... De recurso nível 1. Ele consegue ficar assim, aqui? O terreno é muito irregular pra colocar. É. Bem, realmente. Deixa eu ver se eu consigo colocar mais pra cima aqui. Eu queria colocar num plano. Não dá, cara. Olha que doideira. Deixa eu girar. Vai. 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 Aqui talvez daria. Hum... Não. Cara, talvez eu tenho que botar aqui pra baixo, né? Paciência. Esse aqui pra trás vai. Aqui seria super legal. Ó. Tem obstáculos. Pera aí. Obstáculos no canteiro de obra. Qual obstáculo que tem? Não tem como planar o terreno, não. Não tem como transformar o terreno, não. Ele é legal, né? Eu acho que é legal. Ó, gente. Pera aí. Vamos pra batalha do Streamrider. Aqui vai ser perfeito. Aqui não dá. O terreno é muito irregular pra colocar. Aqui o terreno é bom. Porém tem obstáculos. Então aqui eu posso limpar essa... Aqui, por exemplo. Eu posso limpar essas árvores. Essas árvores estão aqui na frente. Porque eu vou ter que ter mais árvore mesmo, né? Então vamos cortar essas árvores aqui e tentar achar um local bom. Vambora. Vamos cortando. Vou ter que fazer tora depois também, né? Pra fazer a base. Consegui achar o local aqui pra colocar, né? Não era o ideal que eu queria. Eu queria colocar mais pra perto do... Da mina. Até dá pra colocar assim, ó. Mais perto. Assim, numa posição alta. Fica até interessante. Fica até mais seguro de ataque de animais. Fica até mais safe. Vamos botar aqui, assim. Perfeito. Olha que legal. O armazém fica alto. A mina fica ali, né? É o local mais próximo que eu conseguir ir plano. É... Bom, beleza. Agora vamos colocar... Preencher agora tudo isso aqui de tora e graveto, né? E finalizar aqui a obra. Se bem que eu posso colocar a parede... O paela... Pra outro tipo de parede, né? Peraí. Tem que primeiro construir mesmo. Vambora. Eu botei de madeira, mas acho que vai... Aqui é um armazém... Esse armazém se conecta com o armazém da nossa base. Então é o que é importante fazer, tá? O principal é esse. Estamos finalizando aqui o armazém de recursos. A prova da verdade agora vai saber se vai... Vai ser conectado o armazém daqui... Da nossa base pra cá. E... Voilá. Vamos ver? Ah, moleque. Não é que conecta mesmo, pessoal? Maravilha. Maravilha, cara. O armazém do hoje conecta com um também? Ou só um pra um? Olha que coisa boa. E agora... É... Tem que fazer a casa pra ele. Mas antes, vamos fazer a estradinha, né? Vamos fazer a estrada, por que não? Conectando aqui. O acesso. Ó. Uma estradinha. Até a mina. Why not? Puxa, puxa, puxa até aqui, ó. Ah, moleque. Agora é uma estradinha. Até a entrada aqui também. Ainda não? Já tá feito. Show de bola. Vambora, galera. Agora nós vamos fazer casa. Pra conectar... Pra o mora... O trabalhador daqui, né? Quem é o trabalhador daqui? Ah... Os Igmunds e Arquimira morarem aqui. Né? O problema é que... O problema é que fazer casa aqui agora... O problema... O problema é que... Demora a coleta, né? Demora a coleta. Eles tão pegando pedra? Deixa eu ver o que tá produzindo aqui. Pedra? Tão pegando pedra. Fica mais rápido, né? Vamos fazer uma casa aqui, então. Só tem um pequeno problema. Vai mudar... A estação do ano. O que isso significa? E nós vamos voltar pra casa. É isso. E vou ter que voltar pra cá a pé. Preparar aqui já o solo pra botar a casa. A casa vai ficar bem aqui do lado do trabalho. Dá pra colocar aqui? Ou não? Eu acho que aqui também não tem como colocar a casa. Olha que coisa. Então a casa vai ficar ali embaixo. Espero que eu dê pra colocar a casa aqui, ó. Oh! Não tô conseguindo encontrar o lugar certo. Vou ter que ir lá pra baixo. Vou fazer a casa aqui, lá do armazém, então. Aqui dá? Aqui, aqui dá. Aqui a casinha lá do armazém. Perfeito. Beleza, a casinha aqui do lado, né? Vamos terminar ela aqui agora. Eu acho que agora eu posso pegar as tropas... As toras que estão aqui dentro, ó. Não posso? Ah, que maravilha. Não preciso mais contar árvore nenhuma, galera. É só pegar as toras aqui de dentro. Coisa boa. Coisa boa. Aí, ó. Amanheceu. Virou de outono. Entramos agora no... No verão. Não. De primavera pro verão. Não. Desculpa. Estávamos no verão. Agora estamos no outono. É isso? Vou confirmar aqui. Onde é que a gente vê mesmo? Onde estamos aqui? No outono, exatamente. Outono. Outono. Agora vou ter que botar tudo a pé lá pra trás. Meu Deus. É bom, mas é ruim ao mesmo tempo esse negócio de teleportar, né? Tem como... Olha aqui quanto repolho, galera. Nasceu repolho. Coisa boa. Peter Rapa nasceu também. Bom, vamos lá. Vamos avançando. Vamos subindo. Vamos subindo. E como é que está a nossa esposa? Como é que está a nossa esposa? Cadê a mãe do filho do Racimir? Zigmunda, não. Como é que é dela mesmo? Esqueci. Dagmara, não. Está ali. Dagmara, Dagmara. E a barriga, Dagmara? E? Como está aí nosso pequeno reino? Não. Deixa eu olhar você. Está grávida. Está grávida. Está grávida. Está grávida. Beleza. Show. Ela não trabalha por enquanto. Muito bem, Dagmara. Muito bem. Estava no vizinho. Vamos lá. Avança. Avança. Vamos voltar para a base. Meu Deus. A base não. Para mineração. Bora minerar Bitcoin lá na... Não. Minerar pedra ouro. Vamos voltar para casa. Tem um coelhinho ali, cara. Vamos ver se eu consigo caçar ele. Eu tinha que aumentar minha skill de... De... De caça também. Para fazer a cabana de caça nível 2. Para poder fazer a carne seca. Que é uma das missões do jogo é essa. De pregar vinho de carne seca. Olha só. Vinho de pera. Vinho de maçã. Vinho de cereja. É louco, rapaz. Poção de cura. Instantânea. Aí, rapaz. Garrafa de vinho aqui. Eita, meu irmão. Isso aqui está... Fleche de pedra. Vou pegar essas fleches. Fora atacado. Fora atacado. No caminho. Estava bêbado. Bebeu para caraca. Brigou na taverna. Jogou lá. Ficou na dívida. Veio embora de carroça. Os caras tiraram flecha. Derrubou. Levaram o cara. Levaram o cavalo. Ficou só o vinho aí caído. Essa garrafa de vinho aqui é boa, hein? Vale quanto? Uau. Vale 240. Meu irmão. Nossa, cara. Vou vender. Vou vender. Vou vender isso tudo. Quase mil de ouro. Nesses álcools. Álcools. Vamos construir a cabazes de novo. Vamos embora. Aqui agora. E... Voa lá. Casa simples criada. Agora eu vou trazer... Quem trabalha no galpão de escavação. Quem é que está trabalhando lá? Zygmunt e Skarbimira. Eles dois vão morar aqui. Zygmunt e Skarbimira. Nessa casa vai ser... Zygmunt. Ué, tem dois... Skarbimira. Caraca, eu estou com dois Zygmunt. Ah, uma é Zygmunt, tá? Outra é Zygmunt. Bota aqui. Pronto. Zygmunt e Skarbimira estão aqui. Beleza. Como é que está a felicidade geral da nossa população? Deve me pegar muita pedra agora para poder fazer as casas de pedra. Muita pedra. Agora é o que eu queria fazer. Incluído aqui. A vila. A vila. Posto avançado. Muita chuva. Vamos pegar pedra agora. Cobre. Muita coisa legal para fazer e levar para a base. Eu quero pegar pedra primeiro. Cobre. Aqui tem pedra? Ou é só cobre? Eu acho que eu só posso pegar cobre aqui. Mas, de qualquer forma, o armazém aqui é para levar para a base direto. E os caras vão pegar pedra mais rápido que eles vão morar aqui perto, né? Então, não vai demorar muito para eles colocarem as coisas no depósito. Então, vai ser bem mais rápido a produção deles aqui. Ah, vou pegar cobre então. Para fazer a ferramenta de cobre para a gente. Vou pegar bastante cobre. Sinceramente, eu espero que os caras venham para cá logo. Meus trabalhadores. Eu vou pegar cobre para caramba para a gente. Cobre estanho. Cobre estanho faz o bronze, né? Vamos pegar cobre estanho para poder levar para a base. Fazer a ferramenta de bronze. Cobre estanho. Quantos cobre a gente conseguiu aqui? Conseguimos seis minérios de cobre. Legal. Vamos pegar cobre agora. Vamos ver quanto de... Ah, eu peguei pedra também. Legal. Então, vem pedra, galera. Então, vem pedra junto. Ah, que coisa boa. Achei que vinha só o cobre e o estanho. Aí, vem pedra junto. Vamos botar no armazém e vambora. Bacana, bacana. Só essa brincadeira aqui de três bloquinhos quebrados. Seis cobres, sete estanhos e quanta de pedra? Ou dezoito. Bom. Bacana. Cada casa deve gerar o quê? Mais oitenta de... Mais cinquenta pedras para dar upgrade, né? Fora os caras coletando aqui. Então, vai ser muito bom isso. Bota aqui que o armazém conecta. Vamos colocar... Olha quanto cobre que a gente vai fazer. Cara, depois eu quero fazer... Depois eu quero entrar na era do bronze com a gente, tá? Na era do cenoura e bronze. Entendeu por que eu falei cenoura e bronze? Não, não é por causa do... Do bronzeador, não. É por causa do que a gente tem cenoura e também tem bronze. Ah, você entendeu. Vamos botar para a base agora. Para... Ver se a gente consegue fazer alguma ferramenta lá de... Picarita de bronze, logo. Vamos ver se dá para fazer. Vamos botar. Caraca, a base cercada nela, hein? E aí, pisebol. O que você vende, cara? Marchar de pedra. Não, valeu. Tchau. Fiz ela, vem de quê? Cara, ela vem de carne seca. Ah, tá baratinha a carne seca. Gente, vou ter que comprar isso. Quanto? 224. Eu vou comprar essa carne seca. Sabe por quê? Porque aí tem a missão. Deixa eu ver só. Essa missão aqui... É entregar a carne seca. Falta só isso, cara. Para poder... Falando da história de cavalo, né? É isso. Vamos comprar essa carne seca aqui dela. O que você precisa, eu tenho. Vou comprar essa carne seca antes que a missão não vá embora. Comprei, né? Estou com 200 de ouro, mas eu posso vender minhas coisas aqui. Que eu fui coletando. Eu posso vender essa garrafa de vinho. Nossa, garrafa de vinho vale nada. Não vale nada mesmo. Eu tenho que fazer odre, mochila. A gente consegue vender por uma boa grana. Faca, vale a pena também vender. Vão voltar para a base agora, rapidão. Temos alguém aqui. Esse cara aqui, Teobaldo. O que você vende de Teobaldo? O que você vende de Teobaldo? Legal. É que eu não vendi minhas colhetas ainda. Tchau. Ei, Norberto. Barra de bronze. O que eu vou fazer, hein? Barra de bronze. 84 para cada uma. Caro para cacete, meu irmão. Caro para cacete. Uau. Picaria de pedra. 63. Não, vamos fazer na base. Tá maluco, rapaz? Inflação? Peraí, tem missão aqui para fazer? Tem. Às vezes a missão é facinho. Deixa eu fazer aqui. Oscar, o que você quer, Oscar? O que você quer? O que ele quer? Lança de madeira? Ah, vamos embora agora. Vamos dar uma lança para a criança. Tá bom. Toma. A gente aumenta a reputação de Nashi, é isso. Partiu. Botar água para a galera, vai. Vamos chegar aqui na base. Vamos dar água para a galera. O pessoal está morrendo de sede. Isso não é bom para a nossa moral. Olha o humor da galera caindo. Meu Deus, não! Corre, galera. Corre, senão a galera vai... Meu Deus, 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 meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Senão a galera vai embora da... A galera vai embora da minha vila. Pode ter... Se eu vou deixar com os inscritos, eu estou mandando zumbi. A gente pode programar depois. Sim, senhor. Olha a chaminézinha aqui. Show de bola. Vamos só pegar aqui água para a galera. Balde d'água para geral. Cadê balde d'água? Balde d'água... Ixi, caraca, não tem balde d'água por quê? Caraca, o que o balde está fazendo aqui, meu irmão? Balde d'água na outra região? Vamos, rápido. Ah, acabou. É isso. Enche. Por favor, não vá embora. Não vá embora, chat. Não vá embora. Não vá embora. Eu prometo te dar água. Mas sabe como é que é, né? Não tem mais água para beber. Então... Deixa eu beber um pouco. Não tem mais água para a galera. Eu mesmo não estou bebendo água. Tipo, então... Né? Então, vamos lá. Vamos com calma. Vamos com calma. É só abrir a boca que vem água da chuva. Exatamente. Eu não entendo isso nos jogos. Por que você não bebe água da chuva? Se bem que as algumas nem são tão boas de beber. Pronto. Botamos água. Acabou a sede. Acabou a sede e aumentou a moral. Aumentou a moral. Deixa eu ver. Aumentou a moral. Espero que sim. Espero que sim. Espero que tenha a matada moral da galera. Ah! Deixa eu salvar o jogo antes de dar pau. Agora é o seguinte. Agora eu quero fazer um teste. Agora é a hora da gente entrar na era... Na era... Do bronze. Tem que fazer cobre. Que estranho. Uma barra de cobre e um de estanho Faz um bronze Uma barra de cobre, dois de cobre e dois de estanho Vamos fazer agora A entrada Na era do bronze Essa vai ser bem legal Essa vai ser bem bacana A gente já tem alguns remédios de cobre De bronze Mas isso vai ser o ideal Tá 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 Vamos lá Pega estanho também, que eu não peguei estanho Peguei estanho Peguei cobre estanho Cobre estanho Cobre estanho O que eu tenho de bronze aqui? Bronze mais resistente, né? Tenho meu machado de bronze Cobre estanho, tem que ter ferro aqui também Vamos primeiro Entrar no bronze É agora, hein galera Cobre Olha que irado Muito irado Agora estanho Maneiro Agora o bronze É agora É agora É agora Fizemos o bronze Muito bacana esse jogo O bronze mistura de estanho e zinco No jogo aqui está mostrando o cobre e estanho O vento Muito bem Vamos ver agora Barra de bronze Estamos com duas barras de bronze O que a gente pode fazer com a barra de bronze? Dá para fazer a picareta de bronze? Picareta de bronze Precisa de mais duas barras de bronze Vamos fazer ela Vamos fazer ela E estanho Não tem mais estanho Então não adianta mais Então sim Precisamos de mais estanho Para fazer as ferramentas Inclusive Vou até pegar aqui o ferro Porque vai que, né? Vai que Dá para fazer uma Picareta de ferro Deixa eu ver aqui Ferramenta de ferro Picareta Quatro barras de ferro Ah, que pena Aqui só faz duas também Ah, de cobre Ferramenta de cobre Não tem picareta de cobre não Interessante demais Esse sistema do jogo Cara A picareta de bronze Mesmo Ela precisa de Mais dois Bronze apenas Dois Muito bem Então Chegando na era Chegando na era do 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 bronze É muito bom Porque a gente consegue A gente consegue fazer Muita ferramenta melhor agora E a partir daqui Nós temos muita coisa para fazer Inclusive melhorar O humor da galera Para a casa de pedra Tá Porque E também temos que fazer A plantação agora Aproveitar o outono Para plantar o que dá Para plantar no outono E seguir E seguir Um vendo de material Temos que fazer a missão também De entregar Isso aqui Entregar A carne seca E a besta Para A Kestrel Ela vai dar A gente vai ter que entregar A moeda de ouro Então eu vou ter que vender Algumas coisas também E odre de água também Preciso de quatro odres de água É para a missão do Unighost Vai ser bem interessante Essa missão Então vamos continuar daqui Show Jogo muito interessante né